Aí, agora tá. Agora tá. É um teste no fogo. É. Né? É. Estão gritando aí. Vamos embora. É frouxo, rapaz. Mas já dá para ver que é coisa diferente. Diferente. Coisa de Deus é bem feita. Coisa da natureza mesmo. Opa, foi só a gente ali? Ela aumentou mais. Foi. Posso ver... Espera aí. Pode parir aqui. Haja louça. Oi. Oi. E subir aqui na câmara. E subir aí. Pode perder a câmara que você vai... Ela lá dentro. Quando eu cheguei, ela não tá rodinha. Ela vem por aqui. Vai derramar. Será que ela vai derramar? Eu tava vendo grandes obras. Rapaz, você não apertou um botãozinho não? Aperta aí. A extração de gás das pedras. Chegou! 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 Derramou! É o Padre que tá fazendo um botãozinho. Já veio sair ali. Padre! Tá derramando! Tá derramando a água! Nós sem água lá em cima. Queria abaixar essa serra todinha. Mais um é quente, né? Não. Agora fez o que vocês queriam. Ela não vai fazer mais não. Isso é uma massagem boa, viu? Vou encanar isso pra minha banheira lá em casa. Eita! Ó! Que verdade! Não é... Não é... Não é... Não é bom, né? Sentir essa... Não é interessante, né? Ah, rapaz! Temo tanto que chegou o ponto... De fazer isso. Olha aí, mano. Hum? Vai até ficar de longe que é por ver que não é nada... Olha! Espera aí, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vira a câmera aí. Eu tava feio. Eu fechei a pressão. O gás... Verdade. Quando solta o gás... Vem cá, pra você ver o negócio. Agora não vai fazer mais com o Padre da Vida. Caramba! Tá fazendo direto. Mas assim, quando tá frio é... É lá embaixo, né? Direto, direto não, irmão. Não... Não para não. Cedinho aqui, como é que tá assim? Tem dia que tá dessa altura. E é? Chovendo, acho que aumenta mais, né? É pra você ver umas fotos que tem lá, irmão. Já vi umas fotos lá na Prefeitura do Bodó. Chegou em cima agora. Foi? Chegou em cima.